Olá gente nesse vídeo trago para vocês aí quatro modelos de caixinhas para decorar aproveitando o dia dos namorados que vem aí eu vou mostrar para vocês como eu vou decorar essas caixinhas aqui essa caixinha ela já está pronta aqui eu usei uma fez o modelo tipo pedra né um efeito pedra mais assim ficou legal foi bacana e acabamento no fundo caixa de leite por dentro eu colei EVA ela ficou top é muito bonita essa caixa para fazer ela usei caixinha de bombom né tem mais e tem essa caixinha de relógio aqui também eu vou decorar ao longo de vocês vão ver essa aqui é de comida japonesa e essa é de pão de mel caixinha de pão de mel eu vou começar pela caixinha de relógio eu vou desenvolver com essa força aí depois do vídeo eu vou usar lá que de latinha nessa caixinha aqui eu vou dar uma lixada nela que é para a cola isso é melhor né com os lápis da latinha aí você segue o passo a passo vocês vão ver que vai ficar legal ficar muito top essas caixinhas vocês vão ver e acompanha o vídeo é o final que vale a pena de claro você notre que eu vou mostrar é muito bom E aí oi e aí oi e aí oi e aí e aí oi e aí oi e aí oi e aí oi e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.